Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês Comadre Fulosinha A moça que nos conta esse relato diz que isso não aconteceu com ela e sim com o irmão mais novo dela Vocês já conhecem É a mesma pessoa que contou a respeito dos duendes que o irmão via Que o irmão desde criança, ele vê... Que o irmão desde criança tem sensibilidade, ele vê espíritos, ele vê um monte de coisa E nessa vez ele viu duendes na casa de uma ex-namorada E essa foi uma outra coisa que aconteceu com ele quando ele era um pouco mais novo do que a vez dos duendes Dessa vez ele tinha 20 anos de idade E aconteceu no ano de 2009 O local onde eles moram se localiza num pedaço da Mata Atlântica Numa zona de Mata Atlântica Tanto que ali perto onde eles moram é o zoológico da cidade É a Universidade Federal Rural de Pernambuco E nessa época ela estava passando um tempo na casa de uns tios dela em Beberibe Porque ela arrumou emprego lá perto e ficou por quase 2 anos por lá, fora de casa Bom, era uma tarde de sábado e era por volta das 3 horas da tarde Ele e mais 2 amigos se emprenharam para o meio da Mata Pegaram uma trilha lá e dizem que lá tem várias trilhas que dão bem no meio ali da Mata Atlântica ali Da Mata Fechada mesmo E eles começaram a se enfiar cada vez mais fundo nessa mata Porque eles queriam pegar bambu, pegar biriba e cabaça Que é que eles queriam fazer birimbau Eles entraram lá para pegar essas coisas para fazer birimbau porque eles faziam capoeira Bom, então eles começaram a ir, andar, se enfiar cada vez mais E no meio tinha os galhos das árvores que estavam atrapalhando o caminho deles Então eles iam quebrando aqueles galhos daquelas árvores e fizeram isso várias vezes Eles quebraram vários galhos para eles poderem ir andando lá no meio E ali no meio da Mata se ouvia muito barulho de grilos, de pássaros, do vento batendo nas árvores Barulho de Mata normal, não tem carro passando, não tem gente por lá Então são esses os barulhos que você ouve Estava correndo tudo bem, eles acharam os bambus, arrancaram com os bambus E aí eles começaram a ir atrás agora das cabaças Porém nesse momento tudo parou, o som da Mata parou Ficou num silêncio muito bizarro Eles começaram a ficar muito desconfiados com isso e ficar com medo também Então eles resolveram nessa mesma hora voltar pelo mesmo caminho que eles estavam vindo Falando, não, vamos embora, vamos voltar que esse negócio está muito estranho E andaram, andaram, andaram e não conseguiam achar a saída E aí eles se deram conta que estavam andando em círculos Não estava saindo, não estava achando a trilha de volta E aí eles ficaram mais nervosos ainda Quando nesse momento eles ouviram um som muito forte De passos naquele chão, nas folhas Era um barulho de galho quebrando Como se alguém estivesse vindo no meio daquela mata Como se alguma coisa estivesse se arrastando e vindo na direção deles E então surgiu ali na frente deles uma mulher Uma mulher baixinha, troncadinha assim Bem vermelha, cheia de espinhos pelo corpo todo Tinha os olhos bem pretos e era muito feia Os cabelos eram imensos e eram feitos de cipó negro Ao mesmo tempo meio verde com umas folhas agarradas assim Era a tal da comadre fulosinha E no mesmo instante ela começou a açoitar os dois meninos Ela açoitava com os cabelos E também agarrava eles pelos pés com os cabelos E ele conta que ele conseguiu correr ainda Um pouco mais do que os outros amigos Esses dois ficaram para trás e apanharam mais dela Ele só tomou alguns açoites nas costas Porque ele conseguiu correr para frente E ir para frente mais rápido Ele diz que viu que ela domava os cabelos com os braços Para onde ela queria, sabe? Então ela batia Ela catava aqui o cabelo com os braços assim, ó E açoitava e conduzia do jeito que ela queria ali O cabelo de cipó Além disso ela era muito feia e estava com uma cara de raiva E diz que não dava para ver direito os pés dela Porque era tudo arrudeado de folha, de mato ali pelo pé dela Ela diz que saíram os três correndo, gritando, desesperados E de alguma forma eles conseguiram sair daquela mata Chegar num local conhecido e saíram de lá Os três ardidos de tanto apanhar Porque parece que tinha urtiga no cipós De tanto que aquilo queimava Cada lapiada ardia como se fosse um corte nas costas Bom, eles correram desesperados dali Até que quando eles chegaram lá numa das ruas conhecidas Eles pararam, todos assustados com o que tinha acontecido Não sabiam nem o que comentar, o que falar a respeito daquilo Tanto que todo dolorido ardendo Tanto que um olhou para a cara do outro E cada um foi para sua casa Nem comentaram do assunto naquele momento Só queriam ir embora para casa A mãe dela conta que ele chegou amarelo em casa Todo suado, com algumas folhas agarradas pela calça E com as costas feridas como se tivesse levado chicotadas Então ele contou tudo para a mãe deles E ela acreditou na hora Porque ela está acostumada e conhece essa história Que ela foi criada no interior E lá tinha muito a história da comadre fulosinha Ou outros tipos de aparições Que açoitam pessoas que entram na mata Que ela tipo, ela pune aqueles que vão judiar da mata Que cortam árvores Porque eles estavam quebrando galhos de árvores lá, né Ou que vão caçar, assim Então ela acreditou na hora nessa história E ela diz aqui que o irmão dela jura por tudo que há de sagrado Que isso aconteceu de verdade E até hoje ele e os amigos dele Não gostam nem de comentar direito no assunto Porque, sei lá, ela acha que talvez eles pensem que se eles falarem muito nisso Ela vai voltar e bater neles de novo Não sei, ela não sabe porquê Mas eles não gostam de comentar Tem medo Ele tem as cicatrizes até hoje nas costas E ele nem fica muito sem camisa Porque ele tem vergonha E a mãe dela conta que na época Quando ela ia fazer o curativo nas costas dele Ele chegava a chorar de dor De tanto que ardia aquilo Diz que ficou umas tiras em carne viva, assim, nas costas Um dos amigos dele, o que ficou bem na frente da tal da Comadre Fulosinha Apanhou mais do que todo mundo Inclusive ele levou chicotado Ele levou até no rosto E também no pescoço E diz que esse cara nem de casa ele saia mais Eu, hein Você entra no meio do mato e apanha Bom, minha avó também contava essas histórias Só que aí tem as variações de Caipora, né De... Diz que a Comadre Fulosinha Talvez seja o mesmo da Caipora, muda em algumas regiões Porque a Comadre Fulosinha é ali mesmo de Pernambuco Dizem que para você entrar na mata com segurança Você precisa levar fumo, levar mingau, levar comida Sei lá, para a Comadre Fulosinha Aí ela vai te deixar em paz Mas se ela quer proteger a mata Ah, eu vou entrar para cortar a mata Mas eu deixo o fumo para ela Ela deixa você cortar a mata Protetora da mata? Enfim, existem diversos relatos Eu dei uma olhada na internet para procurar que eu não sabia muito sobre a Comadre Fulosinha E eu vi que tem vários casos de pessoas açoitadas no... No meio do mato, sem explicação De uma menina que teve o cabelo inexplicavelmente tão emaranhado que ela teve que cortar Virou uma palha de aço, assim, ó De tanto cabelo emaranhou Sem explicação Dizem que ela também faz os nós nas crinas dos cavalos Alguns dizem que é saci Então essas letras se misturam e a gente não sabe direito o que está acontecendo Mas que alguma coisa acontece, acontece Outras dizem que, por exemplo, na crina do cavalo é morcego Que enquanto ele vai lamber no sangue lá do cavalo Ele fica mexendo com o pezinho aí e fica emaranhado Mas minha mãe diz que já viu trança Trança Igual você faz no seu cabelo Trança de... De cabeleireiras, assim, sabe? Não é emaranhado Eu não sei fazer trança Vocês acreditam que essas pessoas foram açoitadas pela Comadre Fulosinha Ou outra coisa aconteceu? Mas por que tanta gente ia falar a respeito dela se... Sei lá, o que mais que podia acontecer? E mais, esse cara, ele dá descrição Ele e os outros amigos dão a descrição Porque eles viram o ser A tal da Comadre Fulosinha É um ser mitológico É um ser tipo medusa Que tem os cabelos de... O que é isso? É um ser espiritual? É um ser físico? Uma aberração da genética? Deixem as suas opiniões aqui embaixo Deixem nos comentários o que você acha Ou a sua experiência com esse tipo de coisa E se gostaram do vídeo Não esqueça de deixar um joinha De se inscrever no canal se ainda não é inscrito E tudo mais Redes sociais E segue aí Blá, 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 blá Beijo pra vocês E até o próximo relato Tchau 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 Tchau